Mais de 6 bilhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas no mundo todo, mas as desigualdades de acesso aos imunizantes persistem. Cerca de 15 países já estão administrando a terceira dose de reforço, mas a vacinação não decola nos países pobres, principalmente na África. O balanço foi feito pela AFP com base em dados de fontes oficiais. A imunização mundial avançou em um ritmo constante nos últimos três meses. Este número de 6 bilhões de doses injetadas foi atingido em 29 dias, após a marca de 4 e de 5 bilhões de doses injetadas em 30 e 26 dias, respectivamente. Após o início das primeiras campanhas de vacinação, o primeiro bilhão de doses foi atingido em cerca de 140 dias. Os Estados Unidos querem que a comunidade internacional estabeleça a meta de 70% da população de cada país totalmente imunizada dentro de um ano, mas nem mesmo o país atingiu este nível ainda. Por enquanto, este percentual foi superado por uma pequena minoria de países, entre eles sete da União Europeia. A China concentra quase quatro em cada dez doses administradas no mundo. Três países ainda nem iniciaram suas campanhas de vacinação contra o coronavírus. Burundi e Eritreia na África Oriental e Coreia do Norte na Ásia.